Fala galera, novo desafio pra vocês aqui do topo, você consegue deixar o like antes que ele vire topo, o Hakai Shin? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, finalmente lançou a atualização nova aqui, isso aqui eu tinha reclamado ontem, falei, cara, por que que ele falou que ia lançar a cada semana, assim, não lançou a atualização ainda? E hoje, dia 28, lançou, na verdade foi ontem, hoje é dia 1, novos personagens, Sky, Gosmi, que é o Sayajin, né, e Nif, Shinobi, novos mapas, caminho espacial, cara, eu não gostei desse mapa, eu não sei porque, tipo, quando você atira numa reta, igual nos outros mapas normais, o poder, como é que é tipo uma cobrinha, tipo um dragão, tá ligado? Ele fica um pouco esquisito, vou mostrar pra vocês. Sistema de habilidades, funcionando, novos efeitos ao derrotar jogadores, isso aqui eu não gostei também, achei muito esquisito, tampa muito a visão, reformulação e bugs corrigidos, vamos dar um red aqui, vou conectar e mostrar pra vocês. E eu gostei, cara, uma coisa que eu gostei pra caramba, é que tem uma nova quest, se você derrotar 100 personagens, você acaba liberando uma nova forma do Nif e do Zyko, que eu vou mostrar aqui, ó, deixa eu dar um conectar primeiro, conectar aqui, muito obrigado, aqui ó, loja, tá vendo aqui, meu Zyko, aí tem essa nova forma, tá vendo? Olha que doideira, é tipo um Green Evolution dele, achei muito legal, não tem como comprar, mas olha pra você ver, ó, eu tô com 10.9, vai pra 11.9, mano, tá vendo? E aumenta pra caramba a defesa também. E como que você vai pegar essa forma aqui? Vamos voltar aqui. É missão, ó, de personagem, como eu já ia adiantar pra vocês, eu peguei ela, que é a forma 5 do Zyko, né? Ah, você tem que derrotar 100 personagens, vamos pegar ela aqui, muito obrigado. Ganhei só 500 XP, qual que é a outra? Não, tem outro personagem, não tem? Deixa eu pegar esse aqui também, muito obrigado. E a do diamante aqui, muito obrigado. Sempre pego pra aumentar um pouco mais o meu XP, tá ligado? Vamos pegar aqui. Eu só acho que devia ter diferença, mano, de XP, tipo assim, esse aqui, como tem que matar 5 inimigos, tem 100 XP. Esse aqui, 200, esse aqui, 300, esse aqui, 300 também. Na verdade, o verde seria 500, 500 XP, todos usam a mesma coisa, esse aqui tem que matar 20. Vamos matar 20 mesmo. Por que que não tem outra quest de missão, mano? Essa aqui é pra mim ver as quests. Essa aqui é de personagem. É mesmo, cadê a do outro? Deixa eu ver esse aqui. Porque você tem esse aqui e a forma desse aqui, ó, tá vendo? Que é o Blue Evolution, do Nith. Só que não tem como pegar ela. Deixa eu cancelar aqui. É, meus poderes aqui, eu só não tô no máximo. É, não peguei no máximo dele, né? Mas não vai chegar aos pés do outro mesmo. Mas eu quero deixar ele full power também, igual o outro. Aí pronto, 10.15. Esse aqui tem 11.9 na nossa evolução. Eu não sei se ele vai adicionar a quest ainda. Deixa eu voltar aqui. O presente eu já peguei hoje? Ah, já peguei. 2.000 e pouquinho. 2.000 é uma cacetada. É, vamos esperar ver se aparece aqui, galera, na nova missão. Eu acho que tem que me derrotar 100 também, igual o outro, pra pegar, porque eu acho que eu nunca vi nenhum ali, por enquanto, com a versão Blue Full Power dele, que é essa aqui, ó. Eu morri pra caramba, mano. Ó, tô com 611 barra 79 com ele, né? Porque eu tinha morrido pra caramba. E eu consegui pegar, deixa eu dar uma olhada aqui, nível 37, galera. Peguei mais dois níveis, que agora tá um pouco mais complicado. Eu tenho que pegar 40 pra deixar ele quase semi-full power, né? É isso aqui não, isso que eu tinha gastado no vídeo anterior, né? Vamos lá, então. Primeiro eu quero só mostrar pra vocês como que é a fase. Eu não vou jogar nela, porque eu não gostei. Mas eu quero só mostrar pra vocês. Aqui, padrãozinho. Com Guedes também. Aqui, galera. Essa aqui, ó. Tá vendo? Starter, Hard, Extreme, My Godness. Vamos deixar open mesmo. Aqui, ó. Tá vendo ali a cabeça do dragão ali, você vai correndo pra cá. Aí você cai pra cá e depois já vira pra cá, ó. Chega um pouco de Ki. E vai pra cá. Só que essa reta aqui, ó. Eu teria que ficar nessa ponta pra acertar pra lá. Tá vendo? A reta é a setinha. E pra cá, eu teria que ficar nessa ponta pro máximo acertar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então o cara tem que tá aqui parado. Senão eu não acerto ele. É uma... Como eu vou explicar pra vocês? É uma fase difícil de jogar, tá ligado? É uma fase complicada e difícil. O cara tá aqui em cima já pegando as formas já, mano. Eu não vou continuar isso aqui não, ó. É. Eu só queria mostrar. Cara, eu criei a fase e depois já tava entrando. Deixa eu criar uma fase aqui também. É, vamos criar uma fase. Vamos pegar uma fase que é oculta, mano. Com gadgets, modo besta, indirect, não sei o que que é. Vamos criar nessa aqui. Não curto pra caramba. Todos individual. Individual, mano. Porque todo mundo mata todo mundo, né? É, 22 pessoas. Vamos lá. Essa fase aqui é oculta, mano. E agora o que você pode ver tem o Z ali também, ó. Não tinha isso antes. Tá vendo o Zzinho aqui? Não tinha Z. Bom, já apareceu o coração ali já, rapaz do céu. O cara passou do meu lado já. Pega a minha forma quando o cara tá pegando a dele ali. Depois não é conversa. Nossa, o ruim é que eu vou ter que pegar a verde. Aí depois eu tenho que pegar a verde. A outra verde. Caramba, complicou, mano, as ideias. Olha, eu tenho que pegar essa verde. Aí depois eu tenho a outra verde que eu peguei agora matando 100. Devotando 100. E a do cara, o cara já pegou ali já. Vamos pegar a minha aqui. Eu não sei nem se você vai modificar muito o ataque também. Deixa eu ver. É, não modifica tanta cor senão. Opa, acertei. Vem, meu paixeira. Vamos na E2. Fugiu? É, vem cá, pô. Vem cá, Caio. Eu não gosto de escrever no chat, galera. Porque sempre dá alguma treta e eu vou morrer. Se você for vir de frente comigo, é tenso, hein. O poder dele é o meu varo dele, ó. Vem cá, meu paixeira. Opa, aqui eu acertei você. Mas eu jurei que ele ia pra baixo, mano. Oh, dá pra você parar de esquivar aí. Vem cá, Caio. Vocês viram que eu consegui enganar ele ali, né? Só que daí ele ficou na minha reta, qualquer jeito. Ô, louco. Tô acertando tudo no cara. Ele não quer tombar, não. Aí tá com pouca vida. Tá na sua cara, rapaz. Volta aqui. Acho que ele tá com delay, mano. Porque eu tô acertando. Ele não tá contabilizando. Vem cá, Caio. Deixa eu ver se já entrou mais em pessoa. Cara, eu gostei muito desse green aqui. Deixa eu subir aqui. Sobe, meu filho. Aí. Cadê o Caio? Caio sumiu, mano. Vem cá, Caio. Isso aqui é todo mundo com todo mundo. Apelão. Nem é apelão, mano. Esse personagem aqui é mais normalzinho, pô. Tem apelão nisso aqui. Agora pra você conseguir pegar a forma, ele é tenso. Tá vendo o que apareceu aqui atrás, galera? Cara, eu não gostei, mano. Caiu. Não fujo do seu destino. Caramba, eu acertei a perna dele ali. Agora você vai ter que pegar a forma. Você também. Agora tem dois aqui. Três agora. Jogou tubarãozinho em mim ainda, mano. Opa. Nossa, eu adoro quando acontece isso. Você acerta o negócio... Ah, mentira. Que eu decido pra você tomar na cabeça do cara. O cara tá aqui em cima, mano. E aí, meu filho. Por favor, tome o dano aí. Só de sacanagem, porque tá de brincadeira, né? Você deu dois pulos pra lá. Tier... 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 T-X-S... O nome do cara ali. Só pra você, cara. Caramba. Eu tava sem poder. Não. Ré. E aí, cara? Que tá pulando, que tem um canguru aqui. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Sai, sai. Sai, mano. Aqui eu te acertei, meu filho. Você não me acerta aqui, não. É. Depois que ele tomou uns três danos ali, que ele prestou atenção. Vem, pô. É, cara. O ruim é isso, mano. Você tá tretando com o cara, mas o cara não toma dano. Ih, caramba. Acabou aqui. Ó, daqui o cara me acerta ali, ó. Deixa eu mandar um salve pra ele. Calma aí. T-X. Opa. Corpo. É, eu vi que ele tava indo aqui pra cima já. Ai, caramba. Acabou meu aqui. Pegar um diamantezinho. Por que que não vem diamante verde nesse negócio, né? Caramba, esse tubarão aí tá tenso, hein, meu filho. Pior que só tá eu e ele aqui. Nunca vai acertar essa bolinha em mim, mano. Cara, ele pegou outro coração sei lá onde. Uh! Tipo, ele, tipo, tá vendo? Ele me acerta, só que às vezes não dá dano. Eu acerto ele, às vezes não dá dano também. Agora me deu dano. Olha, parou só no poder da mente ali na reta só. Caramba, mano. Treta doideira. O dele ali, eu não sei qual que é, mano. Opa, coração. É, e tipo assim, como só tem eu e ele aqui. Uma hora eu vou pegar... Eu vou pegar vida. Outra hora ele vai pegar vida. Nossa, eu pensei que ia conseguir dar a volta no cara de acertar ele ali já. Olha, tá vendo? Não dá dano. É, vamos pra batalha infinita aqui. Olha, caramba, os dois personagens são fortes, mano. Não dá pra um tretar com o outro, não. Vem, pô. Eu pulei em cima da cabeça do cara e fiquei quicando na cabeça do cara ainda. Aqui não dá dano, pô. O que que eu usei? O Z eu não consigo usar? Mas eu apertei ele ali, só que eu acho que não sei se deu certo ou não. Opa. Opa, 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 opa. Sabia que tinha um cara ali. Entrou mais dois caras, um pra cada lado. Cada lado não, porque... Caramba, joga muito bem. É, pra não tomar uns daninhos aqui, tem que ser ligeiro, pô. Nossa, agora ele me acertou porque eu tava acertando o outro cara, é sacanagem. Ele tá acertando a beirada no mapa, pensando que ele tá me acertando. Hã? Acertei a perna dele, mano. Ei, você aí que tá virando blue. Para com isso. Nossa, não tinha mais nada pra sentar ele, mano. Então um correndo atrás do outro, que eu tô correndo atrás do cara. Nossa, não tava sem que ir. Vem, pô. Caramba. Fugiu ainda? Ah, ladrão. Caramba, ele tá com uma unha de... Ih, caramba, ele acertou. Se aproveitou da minha nobreza, que eu tava mirando no outro cara. Ah, caramba, esse aí tá roubando pra caramba aí. Então, pô. Nossa, foi mal. Quando era pra fazer isso? Vou pegar esse aqui, ó. Ó, ele tá aqui na reta aqui, ó. Se ele não subir, ele tá aqui. E o tubarãozinho tá lá do outro lado de lá. Vou pegar aqui. Nossa, eu ia pegar um pouco de... De quimio, mas eu tô precisando de coração, mano. Cadê os coração? Opa. Tomou na cabeça. Acertou duas. Se eu ia acertar ele, mano. Consegui. Acertei aí, filho. Vem cá, Power Ranger. Ih, Power Ranger morfou. Acertou minhas costas, mano. Velocidade da bexiga, ele consegue acertar. Olha isso. Virou Blue, agora vai tombar. Vem cá, pô. Opa. Ah, que mentira. Ah, que mentira. Sumiu o coração aqui e apareceu do lado dele. Vocês viram isso? A hora que eu ia pegar o coração, sumiu aqui e apareceu do lado dele. Vamos subir aqui e dar a volta pelo lado de lá, mano. Cadê o Bluezinho? Pega o Bluezinho. Ele tá aqui, ó. Um ataque e acertar o outro. Nossa, ele entrou no meio, mano. Ah, mentira. Aí ele pula pra acertar o do cara. É sacanagem. O cara nem presta nem pra dar o kill pra mim, mano. Vem, meu filho. Só ali e põe a cabecinha. Que ligeireza, pô. Caiu, acertou a cabeça do cara ali, ó. Tá vendo? Acertei duas nele, ó. Contabilizou uma. Ai, caramba, caramba, caramba. Nossa, não consegui mexer, mano. Que bexiga é essa? O outro tá se transformando. Cadê ele? Opa, diamante. Assim não dá pra conseguir muita kill, galera. Mas dá pra vocês verem como que é o personagem, né? Pelo menos o que eu liberei agora. Ah, nossa, é mesmo? Nossa, eu tô até morgando. Calma, deixa eu sair daqui. Esqueci de mostrar o outro a vocês, ó. Além desses dois que veio, né? Depois eu vou tentar pegar a forma desse aqui pra ele. Não sei como. Não sei se vai aparecer a quest pra mim pegar. Ele ficou um pouco mais fraco que o outro, né? Mas tem esse aqui agora também, ó. Goste-me, goste-me. Só que ele também não tem como comprar. Não tem como comprar e não tem como pegar nada. De jeito nenhum, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Na verdade, agora tem nas missões dele, né? Cadê o outro? Cara, esse aqui tem que derrotar 100 também, mano. Mas deixa eu ver. Esse aqui é novo personagem. Tem que matar 20. Eu vou tentar pegar esse novo personagem aqui, galera. Eu não posso por quê? Por quê? Ah, eu tenho que pegar a primeira forma dele pra pegar esse aqui, que seria a segunda. Mas como que eu pego a primeira se não tem a missão? E esse aqui? Ah, esse aqui tem. Aí eu vou pegar esse Niff Blue aqui, galera. O Blue Evolution dele. Só que eu não vou jogar com ele, não. Eu vou jogar com esse aqui, que é mais fácil. Mas fica com o próximo vídeo pra não ficar tão longo assim. Curtiu, chequei, like, compartilhando o seu canal. Até o próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.